Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infundir, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Amém. A voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora chega até você através da Web TV, neste tempo de preparação para o Natal de Jesus. Aproveitemos esse momento, esse tempo de oração do Ângelos, para refletirmos sobre os salmos. Eles nos encorajam e iluminam o nosso caminhar, preparando o Natal de Jesus. Ainda agora à noite, na Catedral Metropolitana, poderemos participar da misericórdia, poderemos participar do mutirão de confissões agora à noite, até mais ou menos às 21 horas. Participemos deste momento e rezemos o Salmo 26. A tua fidelidade guia meus passos. Fazer-me justiça, Senhor, pois tenho andado retamente e confiando em vós. Não vacilei. Sondai-me, Senhor, e provai-me. Escrutai. Os meus rins e meu coração tenho sempre diante dos vossos olhos, bondade e caminho na vossa verdade. Entre os homens iníquos não me assento, nem me associo aos trapaceiros. Detesto a companhia dos malfeitores com os ímpios, não me junto. Na inocência, levo ou lavo as minhas mãos e conservo-me junto de vosso altar. Senhor, para publicamente anunciar vossos louvores e proclamar todas as vossas maravilhas, ó Senhor, amo a habitação de vossa casa e o tabernáculo onde reside a vossa glória. Não leveis a minha alma com a dos pecadores, nem me tireis a vida com a dos sanguinários, cujas mãos são criminosas e cuja destra está cheia de subornos. Eu, porém, procedo com retidão. Livrai-me e sede-me propício. Meu pé está firme no caminho reto, nas assembleias, bendirei ao Senhor. O salmista Davi afirmou amar a casa do Senhor, onde habitava a sua glória. O apóstolo Paulo escreveu que o corpo do cristão é a habitação do Espírito Santo e sua glória habita nele. Somos nós, bons guardiães do templo? Contamos a outros sobre como o Senhor habita em nós? Queremos fazer deste tempo de preparação para o Natal de Jesus um tempo santo, um tempo de reconciliação, de perdão, de misericórdia e de oração. E pela intercessão de Nossa Senhora do Advento, a Senhora da Esperança, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém.